E aí galera, olha o seguinte, tô fazendo esse vídeo para o canal do meu amigo Admilson Se vocês gostarem dá um joia, dá um like, um joinha, se inscreva no canal dele, um canal maravilhoso Tá, hoje eu vim mostrar aqui o rio aqui no sítio da minha mãe, Comodoro Mato Grosso Um rio muito lindo, maravilhoso, uma água super gelada, uma água super gelada, mas maravilhoso para as crianças tomarem um banho E quem não gostaria de morar num lugar assim, né galera, um lugar maravilhoso, estou compartilhando um momento com vocês Aqui, água super, super gelada Só porém um lugar muito lindo, muito bom para as crianças tomarem um banho Uma pedra maravilhosa Olha lá, que incrível Olha para vocês verem lá, o rio é muito fundo galera, o rio é muito fundo Só que aqui, olha o que a natureza fez A piscina natural Olha para vocês verem Um cantinho no paraíso, tá galera, um cantinho no paraíso, olha que lindo Oi João, dá um joinha aí João Dá um joinha aí João Aê Galera, terminamos o banho Vamos voltar Temos que pegar uma trilha, né Pegar a trilha e passar no meio da mata novamente Pegar a trilha, né Pegar a trilha 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 A caminhada de poucos minutinhos Deita da mata Uma mata muito fechada, mas Uma reserva, né Olha gente, que coisa linda Maravilhosa Estamos numa tarde aqui de muito calor Você vê que a água está muito gelada Gelada mesmo Bem gelada Mas assim, super gostoso Você vê que passar uma tarde maravilhosa O rio é muito fundo, galera Realmente é muito fundo Porém, tem uma piscina de água natural Para as crianças tomarem banho Um lugar espetacular Um lugar maravilhoso para vocês virem Galera, falo para vocês Quem não gostaria de morar Num lugar que pudesse Desfrutar um ambiente desse Um lugar maravilhoso Então, galera Quem gostou desse vídeo Dá um like Compartilha Se inscreva no canal Do meu amigo Um canal maravilhoso Onde ele está Sempre postando vídeos Com muito conteúdo Com muitas coisas boas Então, se inscreva no canal dele Um beijão Tchau, tchau E até a próxima Quem sabe eu apareço por aqui de novo Tá? Ó Que lugar lindo Tchau, tchau Tchau